Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. Na manhã deste domingo, um homem, conhecido como Pelezinho, foi morto a tiros no Alvorada, zona centro-oeste da capital. O crime foi nesta rua. Kevin Raica Gonçalves, de 21 anos, conhecido como Pelezinho, foi morto com dois tiros na cabeça. Alguns curiosos relataram que a vítima tinha acabado de sair do bar e estava indo pra casa no Santo Antônio, onde morava. Segundo a testemunha, que não quis ter a imagem gravada, o jovem estava andando quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Está chegando o trabalho dele, aí tomou mais duas cervejas. O cara deu tiro nele, aí saiu, foi embora, saiu correndo aí. Kevin morreu na hora. Segundo a delegada, ainda não se sabe a motivação do crime, mas a polícia investiga o caso. Vamos investigar pra saber se ele tinha algum envolvimento ou alguma coisa, ou se ele foi uma vítima apenas de algum latrocínio, alguma coisa. A gente ainda não tem informações sobre isso. Quatro amigas realizaram o bazar Tô de Mudança, com a ideia de conscientizar as pessoas sobre o consumo adequado e a mudança de consciência. Os itens estavam com preços bem em conta. Sapatos, roupas, acessórios, bolsas e artigos de decoração. É que as amigas estão em processo de mudança de vida e resolveram fazer um bazar. Mas a ideia principal é desapegar do que não faz falta e conscientizar o consumidor do que realmente é necessário. Inicialmente a ideia começou só com o bazar, ou seja, só desapegar das coisas que a gente tinha. Só que aí a ideia foi crescendo. Então a gente resolveu, além do bazar, promover outro tipo de discussão, né? Outro tipo de discussões, que no caso é o consumo consciente. O bazar também ofereceu a venda de produtos sem glúten, café regional e rodas de conversa sobre como melhorar o mundo com atitudes. Tudo isso é para tentar contribuir da melhor maneira para o crescimento e evolução do mundo, sem desperdício ou mau consumo de produtos. A palestrante dá uma dica de reeducação aos pais para as crianças. O controle da mídia, principalmente, porque a mídia está aí bombardeando o tempo todo as nossas crianças e quer, quer, quer não, vai em uma loja. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então a gente trabalha a consciência para que aquele eu quero se transforme em que ele entenda que aquele ele não vai poder ter. Entendeu? Então assim, tudo tem limites. Bruno Melo é engenheiro, mas há um ano não atua mais na área e abriu seu próprio negócio. Ele diz que a mudança trouxe desafios. Acima de tudo é estudar o cenário, o mercado, é procurar, no início de tudo, um diferencial, né, porque não vale você montar qualquer tipo de negócio, em qualquer ramo que seja, você apenas ser mais um. Você tem que ter um diferencial. Quem participou do evento e comprou, garantiu que consumiu consciente. Comprei um acessório para banheiro, de enfeite, um telefone, sem fio. Realmente estava precisando. E neste domingo foi realizada a quinta edição do passeio ciclístico da Samel. O tema foi pedalada verde em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Era bem cedo, mas os ciclistas já estavam com todo o gás para pedalar. A corrida de bike teve um percurso de 20 quilômetros que teve largada e chegada no Parque dos Bilhares. A fisioterapeuta Francinete Cavalcante já faz parte do grupo Pedala Manaus e já participou duas vezes do passeio. Para ela, aprender a cuidar do meio ambiente é muito importante. Fiquei sabendo disso, achei muito interessante e aí resolvi participar sempre. A concentração foi no Parque dos Bilhares com muita animação e conscientização de preservação ao meio ambiente. Este ciclista faz questão de estar presente em todo o evento de pedalação. Para ele, o esporte traz saúde. Eu venho mais para pedalar também, para parar de beber, porque eu bebia, né? Eu parei, é só dar vontade, eu pego a bicicleta e vou embora. O passeio tem a ideia de fazer os atletas preservarem a saúde e manterem a qualidade de vida. Este ano, a ideia é também de conscientizar para o cuidado com o meio ambiente. A gente quer também conscientizar sobre a importância do meio ambiente, da sustentabilidade, de cuidar daquilo que é a mãe natureza. Um passeio para a família, saúde, lazer, bem-estar e também meio ambiente. Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o evento mostrou aos ciclistas como é importante cuidar do planeta. Mais importante também é cuidar da saúde. Atividades de aferição de pressão e teste de glicemia foram oferecidos. A dona D'Ávila de Figueiredo aproveitou e também aferiu a pressão. É a primeira vez que participa e já foi premiada com uma bolsa de academia muscular. Desde quando eu comecei a pedalar e caminhar o jato de 10 quilos, eu estou extremamente feliz. Sou muito grata às bikes. O evento já está na quinta edição e vem conquistando muitos adeptos. Cerca de 300 ciclistas de vários grupos de bike de Manaus participaram. Nesse quinto passeio a gente convidou todos os grupos, todos que pedalam a cidade de Manaus. A turma atendeu e a convocação da gente foi bacana. E os coordenadores dos grupos também tiveram presentes. Acho que foi bem bacana. Ainda sobre esporte, a Copa Brasil de Luta Livre foi realizada na Arena Amadeu Teixeira neste fim de semana. 1.500 atletas do Amazonas participaram. No tatame a luta é entre competidores de todas as idades, faixas e categorias. Na disputa sempre vai ter um vencedor. E hoje a vitória foi dele. O pequeno Max Bernardo já mostra agilidade, técnica e persistência. E o final está aí. Ele venceu. Esse projeto está ajudando muitas pessoas. E esse ano está livre. É para tirar as pessoas do meio da rua, na estoga. A irmã de Max, Beatriz Bernardes, de 10 anos, aprendeu a gostar do esporte. De tanto ver o caçula praticando, resolveu seguir o exemplo. Ela também conquistou a vitória. Para ela, a palavra certa é gratidão. Tem que agradecer mais a Deus por tudo que ele deu, né? Tem que agradecer também meus pais que estão sempre comigo. Do outro lado, a mãe tira fotos, orgulhosa dos filhos atletas. A competição Copa Brasil já é realizada pela segunda vez em Manaus. O objetivo é buscar voos mais altos para os atletas. Cada vez mais trazer eventos mais importantes, né? De nível nacionais, para os nossos federados, para os nossos atletas, para os nossos professores, para os nossos mestres. As arquibancadas estavam cheias de pessoas e sonhos. Muitos pais gritavam, torcendo e almejando uma vitória. E no pódio, meninos e meninas ganhavam o primeiro lugar. Juan Carlos está otimista. Ele se sente privilegiado em poder participar do Copa Brasil pela primeira vez. A inspiração dele é o pai. Muito bom ter esse evento esportivo aqui, porque é a primeira vez que eu estou lutando em uma Copa Brasil e eu vou trazer essa medalha. Os combates foram acirrados. Os meninos e as meninas mostraram que tem coragem e determinação para entrar no tatame. Apesar de nem sempre vencer, o importante é persistir para uma vitória futura. Ao todo, a Copa Brasil de Luta Livre reuniu 259 categorias, com cerca de 1.500 atletas da capital e do interior do Amazonas. Vamos mudar de assunto. O sinal da TV em Tempo já chegou em Pauini, no interior do estado. E lá, a segurança foi reforçada para inibir os casos de violência no município. Quem traz as informações é o repórter Bruno Fonseca. Bruno. Pois é, nós falamos aqui de Pauini, cidade distante de Manaus, a 2.115 quilômetros, onde a cidade recebeu um reforço policial devido ao alto índice de violência e criminalidade que estava acontecendo aqui na cidade. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto e devido a esse recebimento de policiais aqui na cidade, já diminuiu bastante o índice. Quem vai falar melhor para a gente é a prefeita da cidade, Eliana Morim. O índice de criminalidade estava grande aqui na cidade, né? Estava, estava muito alto. As pessoas não tinham mais nem condições de sair na rua à noite, devido aos imaginários atentando a situação, a escada das pessoas, né? E mesmo na rua, né? Assaltando as pessoas, tomando relógio, tomando telefone. Então, a situação estava muito difícil. Nós tivemos que ir para Manaus, conversamos com o nosso governador do estado, conversei com o secretário de segurança e houve essa disponibilidade dos policiais de Boca do Acre para ficar aqui no município, para diminuir, pelo menos, que não acabe, mas pelo menos diminuiu. Quantos policiais, mais ou menos, a cidade recebeu? Olha, a cidade tem um efetivo de 14 policiais e vieram uns 15 policiais de Boca do Acre. Ainda vai vir mais, né? Vai, vai. Nós estamos esperando as pessoas que estão vindo de Manaus, um tenente para assumir aqui o comando, porque o problema maior aqui na nossa cidade era o falso de comando. Teve morte aqui, a polícia matou um rapaz aqui, um carravo fugitivo de Rio Grande, que estava aqui ensinando como praticar os trimpos daqui de Palmeiras. Nossa Senhora, muito obrigado pelas suas informações. Bruno Ponceca de Pau e Nhi, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Milhares de fiéis participaram da celebração de Pentecostes no Sambódromo. Vamos conferir. Nas arquibancadas e na pista do Sambódromo, já podíamos ver os olhares e as mãos elevadas ao céu. Os fiéis soltavam a voz pedindo ao Espírito Santo. A emoção tomou conta de todo mundo. Todos os anos eu venho participar, né? Então é um momento muito especial, né? Que todos aqui estão com essa mesma emoção, essa mesma sintonia para comemorar. A celebração de Pentecostes tem um significado especial para cada um. Essa missionária veio da Itália. Para nós católicos Pentecostes é algo maravilhoso, porque a descesa do Espírito Santo é a nossa força, a nossa amor. Deus criou com o Espírito Santo, não vamos ter medo de nada. Esse veio de Iranduba. Todos os anos nós fazemos uma grande festa, né? E nos sentimos muito felizes de estarmos em família, né? Com um tema que faz reflexão para a biodiversidade brasileira e a defesa da vida, através da coreografia, os jovens mostram a importância do cultivo das plantas da Amazônia. Pentecostes fala sobre a descida do Espírito Santo, sobre os apóstolos de Jesus Cristo após 50 dias da Páscoa. É o nascimento da igreja. No meio de tantos fiéis, existem aqueles que aproveitam o momento para um pedido especial. Muita paz, muito amor para as pessoas, né? Que agora é muita violência aqui em Manaus. Dona Naide também pediu uma benção. Peço ao Divino Espírito Santo que dê essa graça para que a minha mãe faça uma boa operação na vista. Nos telões se via a fé e tradição estampada nos rostos de cada um. A chegada de Maria, Mãe de Jesus, emocionou a todos. Essa já é a 21ª edição da festa de Pentecostes, que teve o tema Vem Espírito Santo com Maria cuidar da Amazônia. A celebração reforçou o sentido da fraternidade e renovou a fé e a esperança de muitos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho